Há dois mil anos, como me disseram, mestre, bom mestre, eu disse, eu não sou bom, meu pai é bom, é ele que faz as obras. E nesta encarnação é a mesma coisa, mas é óbvio que ele usou minhas mãos quando eu fui expulso da Inglaterra, por exemplo. Se ele não tivesse feito muitas obras lá em plena praça pública, eu teria exaurido de fome. E aqui em Brasília mesmo, aqui, quantas pessoas que estiveram aqui em 1980, quando eu estive a primeira vez, e depois em 81, ali na praça da Torre da TV, tinha mais de 5 mil pessoas ali, que tinham problemas, e o Senhor é que faz as obras. O poder só quem tem é Deus. Então alguém vem aqui com algum problema, pere uma benção, eu peço a ele, como você testemunha, pode ver em toda a mídia onde estive. Ó pai, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça. E quando a pessoa vem individualmente, eu peço ao pai, ponha a mão na cabeça dela, como ele determinou, e ele faz as obras. Inclusive, uma das coisas que mais aconteceram na minha longa caminhada sobre a Terra, foi o problema do suicídio da alma, que é o câncer. Quando a pessoa está cometida dessa doença, então ela fica humilde, e ela pode sim pedir através do filho para começar uma nova vida. Para mim, o meu lucro é este, eu não cobro nada, meu lucro é ver a reação da pessoa. Eu não carrego comigo pessoas para testemunhar, mas são muitas pessoas, e inclusive eu posso explicar para prevenir para não ter essa doença horrível. Então a vacina anti-câncer, que é infalível, a única vacina anti-câncer. Câncer é a doença da desesperança. Quando a pessoa tem um plano de vida, um projeto de vida, e ela vê ele fracassado, agora estou perdido. Aí desperta as células cancerosas. É nessa hora do desespero, da derrota, ela pensar no Altíssimo. Pensar, ó, o senhor, ele tem algo melhor para me dar do que isso que acabei de perder. E por isso que a maioria dos pobres não ficam com câncer, a maioria não fica, porque o pobre já não tem esperança. E câncer até recentemente era doença de rico. Agora o pobre fica com câncer quando ele fica muito tempo exposto ao sol, no horário inconveniente, fica muito na poluição, trabalhando no meio do diesel. Aí ficam com câncer por conta dessas coisas, mas não por desespero na hora da derrota, porque como pobre não tem projeto de vida, a única vida dele é sobreviver.